Os pau! Meu Deus! Nem eu fico molhado e doendo, vai ficar louco na minha casa! Abre essa porra! Eu vou sair do namorado por a casa! Não sai daqui, vai! Tava aqui tirando essa maquiagem, porque a Kenna tava fazendo um vídeo simplesmente com a Duda. E ela maquiando aí o pau. Olha como é que ficou, olha! Ah! Sai pra vergonhagem que ficou! Cara, eu tô uma senhora! Eu tô literalmente uma senhora! Pra vocês terem noção! Olha esse rio! Borrado ainda aqui! Ela fez esse caninho de gato aqui que vocês estão vendo! Botou um negócio, botou o pau, minha cara chega a estar pesada pra vocês terem noção! E aí, beleza! Comecei aqui, ó! Começa a tirar a maquiagem, né? Eu tava pensando! No vídeo passado, vocês viram que deu uma maior confusão entre o Paulo e o segundo! E a Duda! Confusão sim! Porque quando ele entrou no quarto, aparentam que a Duda tá... Vou deixar um trecho no vídeo pra vocês se desverem e entender melhor! E o que é isso? E o que é isso? Segundo! Não! E o que é isso? Vocês estão indo no quarto! Viram aí, né? Rolou uma maior confusão! Eu pensando aqui, dentro do banheiro, será que essa reação do Paulo ficou com raiva do segundo? Eu acho assim que ele ficou ou com raiva ou sim, eu fiquei nessa dúvida! Então assim, por quê? Porque tava no quarto dele! E aí eu fiquei, será que foi que tava com raiva ou porque tava no quarto dele fazendo aquilo, aparentando aquilo? Ou ele ficou com ciúmes e ficou com raiva do segundo? Acabei tendo uma ideia no banheiro! O que é que eu vou fazer? Eu vou testar os ciúmes dele! Pra ver se é realmente um ciúmes ou se realmente ele nem vai ligar! Que é o quê? Quando ele chegar, ele vai se deparar com a Duda e o segundo trancada no banheiro! Trancados no banheiro, né? E aí vamos ver qual vai ser a reação dele! Se vai ser ciúmes, se vai deixar de boa! E aí a gente vai entender agora desse vídeo! Então já deixa um like e se inscreve no canal! Tem um sino pra não perder nem nos próximos vídeos! E vou ter essa maquiagem aqui em 3, 2, 1... E aí? Trancou, né? Tá lá, tá lá? Pegaram a visão vocês aí? Entenderam, né? Entenderam! Agora peraí, dá licença, dá licença que eu preciso ativar o terceiro olho, entendeu? O segundo olho! Pronto! Essa câmera vai pegar vocês aí dentro e eu vou ficar aqui! No meu sinal... Deu pra entender, né? Pode fechar? Pode fechar, tranca, tranca! Meu celular! Meu celular! Ah, tá! Ah, eu não pensei que era a tua! Estou ouvindo! Que é rapaz? Tô rindo! Um cara chato, mano! Que louco! É porque eu tava tentando... É porque eu tava tentando... Tentando o quê? É... Parar um negócio ali antes que a tragédia aconteça! Um negócio ali? É porque, Paulo, tem um negócio ali que nebola... Não, amor! Não fala pra ele! Não entra agora não! Não entra agora não! Não entra pra casa não! Pra tu não ver alguma cena aqui! Sério! O quê? É porque... É porque... É porque... É porque... Não, não é que eu cobrei alguma coisa não! É porque tem uma cena ali dentro que se tu ver... Eu acho que tu não vai nada nada gostar! A Pandora cagou lá! A Pandora cagou lá! Hum? O que é, menino? Quando ela volta lá fora! Não! Eu já vi de lá fora! Eu gosto de andar de moto! Andar de moto! Bora! Vai lá, vai lá! Dá o rolê! Não, não entra pra dentro ali não! Não entra pra dentro ali não! Paulo, é melhor que não entrar! Não! Não entra não, Paulo! Não entra não! Ei, é sério! É sério! Por isso mesmo que não tem... Não tem nada! Não tem nada aí justamente! Vamos lá pra fora! Não, vamos! Paulo, aqui não tem nada pra tu! Rapaz! Vamos lá pra fora! O que que é, Valer? Vamos lá pra fora! Bora na discórdia e bora, Paulo! Bora! Bora nas mini motos? Bora nas mini motos? Mini motos? Sim! Não, tá sem gasolina! Eu boto, bora! Bora! Aí, vamos pra lá! Vai! Não entra aqui não! Eu quero saber o que que tá rolando aí! Eu digo ou não digo! Olha! Olha o que que tem aqui antes! Mostrar! Fica aí, Paulo! É melhor pra tu não ver essa cena, Paulo! Fica aí pra tu não ver essa cena! Porque se tu não ver essa cena, tu não vai gostar não! Não, eu tô falando de amor! 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 Não, amor! Ele tem que saber a verdade! Ele merece saber! Ele merece! Ele merece! Paulo, vem! Tu merece saber a verdade! Mas tu vai saber! Mas tu vai ver com os teus próprios olhos! Isso! Ei, moço, mas fala pra ele ficar calmo! Mas... Fica calmo de que é surpresa! Eu já tentei botar pra fora, mas eles não saíram! Fica calmo de que é surpresa! Não, é sério! Eles não saíram, Paulo! Vem cá! Vem cá! Simplesmente eu vim aqui! Eu tô até gravando essa cena! Porque assim... Melhor! Eu não vou nem falar! Bata aí nessa porta! Nessa? Não! Nessa aí não! Na outra! No banheiro! Tenta abrir aí pra ver! Os fãs estão trancados! Vamos dar uma pausa nesse vídeo pra poder fazer uma jogadinha na Blaze! Vamos ver aqui como é que tá aqui o esquema! Vou começar o Escuto! Crash, tá? Que é o meu jogo preferido! E lembrando que na Blaze você consegue ganhar dinheiro diretamente da sua casa jogando! Isso mesmo! Você vai precisar só de um computador ou de um celular e óbvio! Internet! E aqui é o seguinte! Quanto mais o meteoro sobe, mais o seu dinheiro vai multiplicar! E minha missão é retirar o dinheiro antes que ele exploda! E olha só! Crashou no 15, véi! Vou colocar aqui 700! Você escolher a quantia que você quiser colocar! Tá? Bom! E ó! Tá subindo! E ó! Crashou de novo, véi! Espera aí! Vou mais um, hein! Bom! Como eu ia falando, lembrando que esse sempre pra moda 18 anos, tá? Então se você não tem 18 anos, não jogue! E eu perdi mais um! E é isso que eu quero falar com vocês! Dentro da Blaze, assim como tem chance de você ganhar, também tem risco de perda! Então é muito importante que você não coloque aquele dinheiro que você precisa pra pagar suas contas ou aquele dinheiro que você tá guardando! Sempre coloque aquele dinheiro que tá sobrando e que você pode entrar na Blaze e que passe a divertir! Jogue com responsabilidade! Lembrando que o depósito subindo na Blaze é de 20 reais! Bom! Vamos mais um, hein! Não tá bom hoje pra mim, véi! Tá subindo, hein! Lembrando que se você utilizar esse cupomzinho que tá aparecendo aqui em cima, Júnior, o seu primeiro depósito vai ser duplicado e você ainda pode ganhar 40 rodadas grátis! De acordo com os termos de uso! Tá subindo! Vou retirar! E olha só! Venci a rodada! E aí tá subindo ainda, meu Deus! Olha só 18 já! 19, 20! Eu tirei no 6! E olha só! Cresceu no 34! Ah! Tem que ter deixado mais! Bom, já entrei aqui no Minds que é um campo minado e sua missão é encontrar os diamantes, tá? Lembrando que você pode escolher a quantidade de bombas que você quer no campo minado, tá? Olha lá! Um diamante! Dois! Três! Ai! Não vem bomba! Quatro! Vou retirar não! Vou só mais uma! Ih! Cinco! Vou retirar, velho! Pronto! Venci a rodada! Aí sim, hein! Nossa! Chega por hoje, velho! E olha! Pra depositar na Blaze é muito simples, tá? Você vai clicar nesse botão aqui, ó! Depositar aqui em cima! E aqui já tem o método Pix que cai imediatamente na sua conta Blaze pra sacar da mesma forma! Lembrando que dentro da Blaze tem suporte 24 horas pra tirar qualquer dúvida de vocês! Então tá esperando o que, meu amigo? Utilize esse cuponzinho aqui, ó! E vamos pra Blaze! Entra nesse sitezinho aqui que tá aparecendo aqui embaixo! Tamo junto! É nóis! Espero vocês lá, hein! Fui! Tô! Pronto! Tô! 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 LADRÃO, LADRÃO Quem que tá aí dentro, hein? Ê! Quem que tá aí dentro, hein? Ê! Aí eu volto E o segundo é o segundo lá, vim Segundo tá fazendo o que aqui? Segundo? Tá fazendo o que aqui? Atrapalhando aqui, vai pra lá Atrapalhando o que? Agora, Bruno Atrapalhando o que? Tu tá aí mais alguém? Você tá atrapalhando mais aqui Você tá atrapalhando mais aqui Você tá atrapalhando mais aqui Pera aí, fala de novo com essa voz Que eu acho que foi um locomotor aí que falou aí É que tu tá atrapalhando aqui Ê, Dudu, o que que tu tá fazendo aí mais segundo? Segundo, fala de novo aí Segundo O que é, meu irmão? Eu falei Eu falei pra tu entrar Vai arrumar mais, amor Não, ó Abre aqui, vai Vai Eu falei Segundo Eu falei Abre aqui Abre aqui Eu vou Abre aqui Eu vou Abre aqui Nem eu fico Abre aqui Abre aqui Abre essa peça aqui! Pô, não vai abrir não, vai abrir e compra! Não, não, não vai quebrar não! Espera, rapaz! Eu vou colocar pra eles saírem, eu vou colocar pra eles saírem! Espera, eu vou mandar, eu vou mandar! Eu vou mandar! Eu vou mandar eles saírem! Tô saindo! Tô saindo! Tem, tem como! Tem como! Espera aí! Duda, aponta para ele! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Olha a ponta! Olha o jeito que a Duda tá ali! Olha o jeito que a Duda tá ali! O que a Duda tá fazendo aqui? O que a Duda tá fazendo aqui? Não, 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 não! Agora me deu outro mesmo! Vem cá aí, moço! Vem cá aí, moço! A Duda tá chamando ele pra voltar pra lá! Vem cá, moço! É amigo... É amigo da onça, rapaz! Nem eu faço isso! Nem eu faço isso! Nem tu faz por quê? Rapaz, estamos na casa dos outros! Deixa... Eu falei pra tu entrar! Gente, explica também o que é isso! Ó, rapaz, tá só a toalha aí! Olha, pera aí! Abaixa o pau pra ela! Só deixa o pau! Vai! Vai! Eu vou deixar o meu molhado por a casa! Não interessa qual a cor, meu irmão! E agora é bizarro! Mas! Não briga não, briga! Não briga não, briga! A Duda tá molhada suada! Tu sai daqui, vai! Pera aí, rapaz! Pera aí, pera aí! A Duda tá toda suada! É! É banhada! O que a Duda não quer com a menina? Segunda! Isso aí é molhada! De banho! Pau! Chamou, Pau! Chamou! Chamou na cara doido! Vai! Entra aí! Entra aí! Abre nunca mais essa porta, mano! Tenta abrir! Tenta abrir! Vai quebrar! Eu falei pra tu não entrar, não falei? Também! Eu deixo pra não entrar agora! E aí, eu não posso entrar dentro de minha casa! Não, Pau! Você não deve parar com uma cena dessa! Mas você é teimoso! Essa é fechada! Deixava eles terminar o que eles estavam fazendo! E você tá fazendo o quê? Tomando banho, Pau! Tomando banho, Pau! Lógico! Sim! Tomando banho o quê? Tá mostrando o negócio? Que negócio aqui? Não vai abrir! Eu tô dizendo que não vai abrir! Não vai abrir! Eu tô dizendo que não vai abrir! Escuta! 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 Abre aí de novo! Escuta! 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 Cala a boca! Ai, que novo meu pé! Ai, velho! Olha a marca aqui, ó! Pisada no palco! Escuta! 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 O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Tu não tava trancando a porta? O que? Atravando a porta pra ficar... O que? Quero mais duro que não! Poxa! Ficou com raiva o segundo? Diz que não quero mais tô aqui não, o segundo! Poxa! 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 Vem ver essa cena, Poxa! Vem ver, Poxa! Vem ver, Poxa! Tomou Gaia! Tomou Gaia! Tomou Gaia! Ei! Ei! Meu Deus do céu! Segura! Sai daí! Segura! 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 Não tem ideia de respeito! Poxa! Olha! Você fica por aí! Eu não quero mais saber de nada não! Toma! Poxa! Agora eu te cortei! Pera aí, rapaz! Trancou! Trancou! Não vai abrir mais não! Ei! Trancou lá, mano! Ferra! Morrendo de raiva! Paulo! Sai aqui! Deixa eu te falar um negócio! Vê, Poxa! Só pra tu ver! É sério! Agora é sério! Eu vou te revelar uma coisa! Olha! Abre aqui, rapidão! Não! Tu tem que ver com os teus próprios olhos! Olha aqui! Não! É sério! É sério! Poxa! Olha! Se for besteira, tu tranca a porta e não abre mais não! Vai! Vai! Só essa vez! Só essa vez! Só pra tu ver! Ó! Segura! Não! Pera, rapaz! Pera! Segura! Vai! Não! Olha aí, rapaz! Olha aí! Tira aí, Dudo! Tira aí, Dudo! Entra! Lá de maluco! Pega isso! Se esbou com si... Não é minha toalha aí não, né? É a vida! Silma! Silma! Silma é o que? O que? Olha! Segura! Tu nunca amarrando aqui! Tu nunca mais... É! Acho que ele ficou com raiva! Gente, tá aparecendo muito, sério! Papo reto! Vocês saíram aí! Nossa Senhora! Deixa eu pegar a GoPro! Pega a GoPro! Pega a GoPro ali, vai! Eu achei mesmo que ele sentia ela que irá lá! O que? O que? O que? O que? Deixa eu pegar aqui, ó! As imagens da... 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 Caiu, Paulo! 10 Família, espero que vocês tenham gostado! Se tiver gostado, deixa muito like aí! Se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos! E cara, comentem aí a opinião de vocês! Eu não vou dar minha opinião aqui! Porque eu quero ver os comentários de vocês! O que vocês vão achar dessa reação dele aí! Então é isso! Tamo junto! Valeu! É nóis! Segue todo mundo na rede social aí! Fui! Valeu! Tchau! Tchau!